Atenção motociclista, tem recado do portal pra você. A Maranhão Motos é a nossa indicação pra você que não tem tempo a perder. Com uma super equipe, a Maranhão Motos faz a sua manutenção pelo menor preço da região. Mecânica e elétrica em geral, a Maranhão Motos dispõe também de peças e acessórios para sua moto de todas as marcas, modelos e ano de fabricação. Temos troca de óleo, troca do kit relação, troca de pneus e instalação de alarme no menor tempo. Enquanto você espera o serviço, tem Wi-Fi pra você se distrair. Estamos na estrada do Itanha-H, na entrada da invasão, entre o Siri e a ponte de ligação com o Coro. E funcionamos todos os dias, de segunda a segunda, priorizando você, o nosso cliente especial, que precisa de atenção e o melhor serviço. Não esqueça, quer fazer a manutenção da sua moto? Maranhão Motos é a nossa indicação. Faça-nos uma visita, assim como o nosso repórter, faça a sua manutenção na Maranhão. Maranhão Motos é a nossa indicação. 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 O que é isso?